Fala galera, beleza? Alnari, sejam bem-vindos a mais uma parte aqui do nosso retorno triunfante de Plants vs Zombies. Estamos na parte 9 e ganhamos a planta Bloomedoon City, que ela explode e destrói tudo, mas causa uma cratera. E vamos lá, aqui estamos no gramado de... Aqui provavelmente eu vou jogar de uma maneira mais tranquila e melhor do que do outro episódio. O outro episódio eu apanhei bastante, né? Vocês viram que eu apanhei muito e foi muito complicado. Aqui esse episódio vai ser um episódio de destruição. Eu vou tentar ganhar de uma maneira muito rápida. E se bater recorde aqui de ganhar com rapidez essa tela, eu faço duas telas, tá? Então tudo vai depender aqui do recorde. Mas eu estou bastante confiante. Mas acho que vai dar para construir um recorde aqui. Ah, e depois galera, acabando a gameplay aqui. Essa gameplay aqui está sendo agora às 8 horas. Eu vou deixar no comentário de vocês, compartilham com os amigos. Eu estou instalando aqui o Plants vs Zombies 2. E eu já vou baixar o Plants vs Zombies 3 também. Eu acho que ele ainda está como beta, essas coisas. E não sei se pararam de fazer o 3, tudo. Não sei. Eu tenho que pesquisar. Quem souber, que deixa nos comentários que seria... Opa! Pode assim querer. Que seria de grande valia para a gente. Muito obrigado a todos que estão aqui. Inclusive, se você já não deixou seu like, por favor, deixa o seu like aqui. E algum comentário. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma piada. Pode ser um conselho. Pode ser a profissão do tempo. Olha, vai chover. Cuidado. Ou pode ser primeiro, first. Pode ser qualquer coisa. Seu comentário é muito bem-vindo nesse canal. E vamos aqui... Ah, galera. E mais jogos, 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 jogos. Vamos aproveitar que eu vou lançar dois vídeos por dia, tá, galera? Os horários aqui a gente tem que definir ainda, mas... Dá para lançar aqui dois vídeos por dia. Vai ser super tranquilo. Acho que vai ser maravilhoso. Ali em cima... Não, não vou gastar mais recursos à toa, não. Eu vou colocar um monte de cogumelo ali. E, por enquanto, vai sendo devagarzinho para passar dessa tela. Porque vai ser tranquilinho. Não, mas... Por enquanto não vale a pena gastar recursos, não. Mas eu vou deixar pelo menos as fileiras de cogumelo gratuitos. Olha. Doomsurum. Pau. Exploda muito forte. Vai, o nosso objetivo é ganhar com rapidez. Rapidez. Seria que eu estou quase apelando ali. Mas, opa. Eu pausei sem querer porque... O Plants vs. Zombies 2 acabou de terminar de instalar. Hum. Que maravilha. Que notícia boa. Será que dá para fazer... Dá para fazer ruxando também? Voando assim? Hum. Vamos ver. Pessoal, lembrando que está quase rolando o Sobrevivência Infinita. E vai ser... Vocês vão ver o UAU no seu auge. Vai ser a vez que eu vou mais caprichar no gameplay. Tipo, eu vou me esforçar muito. Quero bater um recorde. Espero que todos vocês também deixem seu like, favorito. E é favorito que deixe aqui? Hum. Não sei. Mas, pode ser. Pode ser também que a gente vai engajar bastante esse vídeo aqui. E quando a gente chegar na gameplay do Sobrevivência Infinita. E do Outro Plants. E tudo e tudo. Blá, 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 blá. É... A gente faz tudo. Estou gravando aqui vários episódios na sequência, galera. E lendo comentários de vocês. Então, quanto mais vocês comentarem. Já vai aparecendo aqui no... Eu já vou dando esse feedback aqui. E a gente faz também transmissão ao vivo. Vocês deixam no comentário qual... Vocês falam... Ah, faz tal dia, tal. É melhor para mim. Tal. E a gente vai trocando uma ideia. Se falando, assim. E fazendo da melhor forma possível os episódios, pessoal. O objetivo aqui é... De uma maneira... Possível. Todo mundo se divertir bastante com essa série aqui. Alucinante. E... Dá risada das minhas piadas sem graça, né? Acho que... É um dos maiores objetivos. Espero que vocês estejam gostando da qualidade aqui do áudio. Eu estou com um microfone novo. Isso aqui. Particularmente, eu... Eu gostei bastante desse microfone aqui. Eu acho que o áudio fica bem mais tranquilo. Que também é melhor. Porque eu não preciso ficar gritando em casa. É meio complicado. Os vizinhos já estão achando que eu sou doido. Assim, mais ainda, né? Eu sou aquela espécie de vizinho parecido com o Dave Pirato, sabe? Mas é isso, galera. Vamos lá, vamos lá. Mande os zumbis. Eu falei que ia ser recorde, né? Ela é muito lenta cada telinha aqui. Mas tudo bem. O importante é que a gente ganhe. Bom, como vocês podem ver, quem está acompanhando aqui a série até agora, nós não gastamos nenhum cortador de grama. Deio nenhum. Zero. Zero. Então é muito bom. Ah, galera. Sabe o que eu queria falar com vocês? Eu vi que existem algumas modificações do Planes vs Zombies. A questão é, vocês gostaram de ver essas modificações? Vamos acelerar aqui? Vocês gostaram de ver essas modificações? O que eles chamam de... Ah, sei lá. Dá pra colocar a planta infinita. Dá pra colocar sei lá o que. Blá, blá, blá. O que vocês acham? Vocês gostaram de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal? Se vocês gostarem, eu coloco aqui. Ou eu coloco um também, só pra vocês verem como é que fica. Aí vocês dão a opinião de vocês. Aí a gente segue assim. Ouve. Mais um teste. Porque eu vejo muitos vídeos que o pessoal faz isso. E realmente é bem interessante. É bem estranho. Quem sabe pegar e ter os 54 milhões de zumbis. Ou a gente ter plantas infinitas. Ou a gente ter um monte de coisa. Ah, eu acho que é bem interessante. Acho que é no mínimo divertido. Dá pra acabar com todos os zumbis ao mesmo tempo. Vamos lá. Nossa, é muito lento. Você tá falando que ia ser um recorde. Eu falei que ia ser um recorde, galera. Eu falei, mas... Os zumbis não tão me ajudando. Eles vêm devagarzinho. E vai em câmera lenta. Aí vai explodindo. Ó, vou testar o boom. O boom. Shumbr... Explosão aqui. Doom Shum. Ah, mas só em um é complicado. É triste, né? Não vale nem a pena. Vai, vou testar ele aqui, ó. Vai ficar uma cratera. Deixa eu passar aqui no meio, ó. Não, vamos pegar uma ordem maior dos zumbis. Eu tô com dó de gastar ele sem necessidade, sinceramente. Sinceramente, tô com dó. Nossa, você é tão pão duro. Não faça isso. Não, eu sei, galera. Eu sei. Não sei que vocês estão... Vocês estão querendo que eu gaste os recursos aqui na tela pra ficar difícil. Inclusive, vocês mandam nos vídeos, pessoal. Fala como é que fica difícil aqui na tela. Que o Aldo é um jeito de passar. Mas eu acho que só no Plants 2 eu vou apanhar demais. Vou apanhar muito, 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 muito. Mas eu passo, eu passo. Venha, venha a ordem nova. Venha a ordem nova, por favor. Gente, como demora essa ordem de zumbis. Será que eu vou fazer? Eu vou gastar aqui, ó. Vai valer a pena? É depois que eu quero mostrar o Doom Shroom. Oh, não. Doom. Eita. Não lembra a cara tão forte assim, não, gente. Destruiu tudo. Ai, tá até feliz o bichinho aqui. Tá feliz que ele vai ganhar dos zumbis. Eita, galera. Eita, o Aldo vai perder. Oh, não. O Aldo congelou todos os zumbis. Eu não acredito. Ele vai ganhar. Eu acho que deu ruim. El, faltou humildade ali pra você que tem um montão de zumbis ali no meio. E acabou o recurso também. Como é que você vai derrotar todos? É, muito bem. Meus amiguinhos, vocês se separaram muito bem que tem muitos zumbis ali no meio. E pouco recurso para o alvo e as plantas carregando. Bom, isso é um resumo que... É brincadeira. Eu vou ganhar sempre. Porque eu acredito em vocês. Vocês ajudam aqui a gente ganhar de uma maneira mais fácil. Todos ganhamos juntos. Porque nós somos invencíveis. Agora vamos colocar mais... Aqui, fazer... Vai, vai, vai. Oi, xipo. Mas por que eu tirei a lista? Eu não tenho nem recurso. O que eu fiz? Mas eu ganhei. Então, 3, 2, 1. Isso chegou uma cara secreta. O que será que tem nesse texto aqui? Vamos ler. Olha, umas moedinhas. Hum, tá ficando rico em 2 mil dinheiros. Tá falando que é um visitante aqui. Que é um cérebro de zumbi. Ou um sorvete. Bom. Ninguém vai visitar a casa do Uau. Vocês não estão convidados, amiguinhos. Hum. Tela bônus. Bem, pessoal. Ele vai acabar com o vídeo antes assim. Mas como uma tela bônus... Como uma tela bônus... Eu adoro tela bônus. Então vai ficar. Eu gostaria de deixar todas as lápides aqui, pessoal. Pra... Pra... Como é que eu posso dizer... De uma maneira mais dita. Pra ficar mais difícil. Ficar mais hardcore. Sabe? Ficar muito difícil. Eu gosto de hoje. Os episódios difíceis. Mas... Mas... Não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu quero ganhar um montão de moeda pra ficar rico. Rico, 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 rico. Ao rico. Hashtag ao rico nos comentários. Por favor. Muito obrigado. Ali não vou... Não vou acabar com aquele zumbi, não? Se der certo... Eu quero ficar uma fileira assim, ó. Pra ficar bem legal. Vamos ver se dá certo, ó. Vamos ver. Acho que vai ficar bonito, ó. Vocês lembram, né? Que eu gosto de fazer tipo fileirinha arrumada, né? Acho que fica... Fica bem legal, né? Ah, galera. A gente tá com uma campanha. Vamos iniciar uma campanha incrível. No próximo vídeo também eu falo dessa campanha. Vamos chegar a 10 mil inscritos. É inacreditável, né? Um número assim gigantesco. Eu nem acredito que o canal tenha tantos inscritos. É... Sei que eu fiquei algum tempinho com... Parado, mas... Eu vou postando a cada dia a mais agora e... Fico muito contente aí pelo carinho, pelo comentário de todos e... Muito obrigado aí por tudo, galera. Estamos juntos sempre. Ó, vai ficar legal aqui também, ó. Ó, deu pra fazer, ó. Só faltam 4 plantinhas. Ó, só demora muito. Vai, beleza. Vamos ver aqui. Opa! Ó, o nosso amigão ali. Não quero ele não, porque vai ser muita dificuldade. Também ele fica tocando música. Eu não gosto dessas coisas. Talvez isso atrapalhe... Derreita? Não sei. Olha, falta 1, gente. Conseguimos. Tô emocionado. Tô emocionado. Tantantã... Tantantã... Ó, a gente tem tanto Doom Room que eu vou ficar gastando à toa. Tá? Não pode ir planta, tá, pessoal? Onde o... 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 O Shiron... Ele explode, porque... Muito forte. Muito forte. Eu vou... Vamos colocar mais uma aqui na frente. Eu acho que vai dar pra... Equilibrar o jogo. Nossa, o grandão ali. Aquilo ali dá muito trabalho também. São zumbis muito fortes, então... Quanto mais rápido acabar com eles, melhor. Porque... Difícil. Ó, eles querem me dar moedinhas nessa tela aqui. Eu gosto de moedinhas. Demais. Tipo, se quiser me dar moedinha, aceita. Hum, será que eu escolhi mal? Eu devia ter escolhido outra planta? Vamos tentar deixar assim. Vamos ver se fica legal. Bom, ali os zumbis já não chegam mais. Nossa, tem muito da explosão aqui do Doom. Assim fica fácil, pessoal. Eu já sou habilidoso, assim. Habilidoso pra ser, já tá? Deu pro pessoal ficar doando aí, assim. Da maneira mais prática, assim. Não tem graça, não. Eu vou passar em tempo recordes aqui. Vamos passar em tempo recordes. Essa game play. Vou congelar os zumbis umas dez vezes. Congelar de novo, vai. Puff. Nossa, você gasta muito recurso à toa. Então, toma um Doom na cabeça. Doom. Não, por que você destruiu os zumbis? Eles são meus amigos. Então, se você é amigo dos zumbis, deixa nos comentários e também fala. Não é a destruição dos zumbis. São meus amigos. Eu vou destruí-los de qualquer forma. Mas, pelo menos, eu vou saber que você é amigo dos zumbis. Talvez eles vão ficar felizes, porque eles estão tendo o apoio moral de vocês. Ou talvez não, eles não liguem. Porque, na verdade, eles querem o cérebro de vocês. Inclusive, eu acho que se você comentar isso, ele vai querer comer seu cérebro. Então, toma muito cuidado ao comentar algo assim. Eita, eu vou morrer ali. Pera um pouquinho. Congelar todo mundo. Só um minutinho, pessoal, que daqui a pouco eu começo a falar a loucura que eu tava falando. De novo. Não posso perder ali embaixo. Vai, vai, vai. Não! Ele estragou minha planta. Não! Por que ele tá tão feio agora? Ali em cima não faz sentido eu perder tanto tempo, não. Já perdi? Vai, vai, vai. Ah, na moral, morre. Gente, é muito forte o Doom. Não vai acontecer nada. Oh! Pena, você morreu, cara. Hum, falta só duas plantinhas. Sabe, pessoal, que o mais importante não é passar da tela. O mais importante é ficar bonito. Se ficar bonito... Ó, você pode até não tá aí, vai. Au. Hum, será que eu faço o quê? Aqui eu vou usar aqui. Vamos ver se o grandão ali chega primeiro, pelo menos. Boa. Aí um já ajuda o outro, ó. Eles ficam dividindo o cérebro um do outro. Será que eles não têm cérebro? Por que eles fazem isso um com o outro? Hum, não! Ixi, me dei mal, hein? Ah, ficou bonito, hein, galera? Ficou super legal. Vai lá, amigão. Vai ficar legal. Não! Errei! Parece que eles andam em câmera lenta, né? Sabe? Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Ah, acho que eu vou deixar assim, ó. Acho que dá pra fazer uma atualização aqui ainda, pra deixar mais forte essa fileira ainda, ó. Vou deixar tudo com grandão, ó. Vai dar certinho, ó. Vai faltar só um, na verdade, hein? Um. Que pena, hein? Ah, que legal. Pedido atendido. Foi rápido, né? Ó a última lápide ali. Vocês querem que faz na raça aqui ou... Que raça, ó. Passa logo, ó. Tererê, ó. Eita! E foi muito rápido. Acho que esse episódio foi o mais duradouro de todos, porque também já emendou outra tela aqui. Foi rápido. E... Vitória é de... Nossa, a piscina. Eu adoro a piscina, sério. Nossa, a da piscina é bem legal. Aumenta a dificuldade e tudo, mas fica incrível. Então, pessoal, vou ficando por aqui. E o próximo vídeo é amanhã, às oito da manhã. Já continuando com essa série aqui. Incrível, com a Lilypad. Então, até amanhã. Falou. Não esqueça de deixar seu like, favorito e... É nóis. E deixa o seu comentário maravilhoso e incrível. E vamos junto a... Vamos junto a dez mil inscritos. Valeu. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.